Oi, hoje eu vim compartilhar um momento de muita alegria, tanto para nós como para Vanessa Santana, nossa cliente brasileira, que acabou de ter o seu bicho de residência aprovada. A gente vai mostrar para vocês o momento em que Linda Gonzalez, nosso Migration Advisor, liga para ela para contar a notícia. Vanessa nos procurou depois que começou a receber muitos questionamentos da imigração sobre o processo de residência dela. Eles não estavam convencidos de que o emprego, de que o trabalho dela era um trabalho skilled. Então, ela entrou em contato com Linda, Linda assumiu o caso e trabalhando junto com ela e com o empregador, conseguiu ter esse excelente resultado. Vamos assistir? Oi, Vanessa, tudo bem? É Linda? Olá, pai. Olá. Oi, Helena, tudo bom? Vanessa? Tudo bem. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Vanessa, eu estou te chamando, porque eu recebi as melhores notícias da sua vida. A sua visa foi aprovada. Eu não acredito. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você acredita. A nova residente da Nova Zelândia. A nova residente da Nova Zelândia. Oh, meu Deus. É assim? É assim? É assim? É assim. A sua residente visa foi aprovada. Então, felicidades. Oh, meu Deus. Muito obrigada. Eu não sei o que dizer. Muito obrigada por chamar, por toda a sua ajuda. Isso foi muito, muito legal. E eu provavelmente precisava de sua ajuda, porque agora eu tenho que ajudar a minha irmã. Você sabe o que eu quero dizer? Mas, oh, meu Deus. Eu não acredito. Feliz ano novo, Vanessa. Você pode relaxar e celebrar. E, na verdade, você pode viajar para o Brasil sem nenhum problema e você vai poder voltar. Oh, meu Deus. Olha, eu vou ir para o Oklândia na semana, provavelmente, na Friday. Eu vou ir para o Oklândia na semana, provavelmente, para ir para o Brasil. Eu não sei. Eu só gostaria de ver com você. Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com você em Oklândia. E nós vamos te ver com você. E parabéns. E obrigado por seguir a nossa advice. Obrigada. Muito obrigada. Não, você me deu as melhores minhas de minha vida, por certeza. Obrigada, Vanessa. Eu vou te ver com todos os detalhes e eu vou te ver com você na próxima semana. Aqui nós estamos com a Vanessa Santana, que ela foi aprovada por hoje. Ela é de Brasil e nós somos absolutamente alegres de dizer que é um dos melhores, melhores dias de sua vida. E nós somos muito, muito feliz de ser parte de sua história aqui em Nova Zelândia. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso serviço e sobre o que nós realmente fazemos para você Para você achive seu desejo em este país, por favor, contacte-nos e eu vou te ver com você. Tchau, tchau.